Existe um site secreto que tá pagando R$100 no Pix apenas pra você realizar cadastros na internet. Tudo de casa, online. É exatamente isso que você acabou de escutar. E o mais interessante é que é R$100 por cada cadastro que você faz. E é justamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. E o melhor de tudo é que você não precisa ter seguidores, não precisa ficar postando conteúdo na internet, nem nada disso. Basta você realizar os cadastros e ganhar dinheiro. E é justamente isso que eu vou te mostrar na tela do meu notebook. Então se você quer saber mais, vem comigo que eu vou te mostrar tudo passo a passo. Fala pessoal, Luan Cesar aqui. Seja bem-vindo pra mais um vídeo nesse canal. E esse vídeo é uma saída pra quem quer ter mais liberdade no trabalho. Pra quem quer de fato começar a ter uma renda extra trabalhando de casa. E é justamente o que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Realmente como que você pode ganhar dinheiro apenas realizando cadastros na internet. É um site 100% gratuito, aberto pra que qualquer pessoa possa começar a ganhar dinheiro na internet utilizando esse site a partir de hoje. E dá pra você inclusive ganhar até mais de R$100 por cada cadastro. E eu vou te explicar tudo como funciona na tela do meu notebook. Mas antes, se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever nesse canal, ativa o sininho das notificações e vai me seguir lá no meu Instagram. Porque eu também posto muita coisa bacana por lá. Sem enrolação então, bora logo pro vídeo. Então vamos lá. Antes de te falar que site é esse, você precisa saber de uma coisa muito importante. Nós estamos falando de um trabalho. Então você vai precisar colocar a mão na massa. Então não é dinheiro fácil, mas é algo que realmente dá pra você começar a ganhar dinheiro na internet, sair do modelo tradicional de trabalho e começar de fato a ter uma renda extra apenas trabalhando de casa. Luan, que site é esse? Esse site se chama Quinto Andar. O Quinto Andar é a maior corretora de imóveis digitais do Brasil. E eu vou te mostrar aqui na tela do meu notebook, porque vai ficar bem mais simples pra você entender. Eu acabei de digitar aqui no meu notebook Quinto Andar e é exatamente dessa forma que você vai encontrar esse site aqui. Você pode acessar esse primeiro site aqui, que é o Quinto Andar. E basicamente o Quinto Andar é uma corretora. Então ele vai funcionar como qualquer corretora comum, porém ele é digital. Então pessoas que querem alugar um imóvel ou comprar um imóvel podem entrar aqui no site do Quinto Andar e simplesmente colocar aqui na busca qual que é a cidade, nesse caso aqui eu coloquei São Paulo, e ele vai conseguir locar um imóvel ou comprar um imóvel. As pessoas que querem vender um imóvel e que também querem alugar o seu imóvel, elas podem também entrar aqui no site do Quinto Andar e cadastrar os imóveis. Então dá só uma olhada aqui, tem milhares de imóveis aqui no Quinto Andar e você pode ganhar dinheiro utilizando esse site. E Luan, como que eu vou conseguir de fato ganhar dinheiro no Quinto Andar? O Quinto Andar, ele criou aqui um programa onde ele vai te pagar cada vez que você encontra um imóvel que quer alugar ou vender e você faz o cadastro desse imóvel aqui no site. Então se você clicar aqui nessa parte aqui, indicar imóveis, ele já vai te mostrar aqui, ganhe dinheiro e aumente a sua renda indicando imóveis para o Quinto Andar. Receba até R$100 por cada imóvel publicado no site ou no aplicativo. E o mais interessante é que esse imóvel que você indicar aqui para o Quinto Andar, ele não precisa necessariamente ser alugado ou vendido para você ganhar dinheiro. Você simplesmente vai encontrar imóveis aí, ou seja na sua cidade, seja em outra cidade que está alugando, vai conversar com o dono daquele imóvel, convencer ele de fato a cadastrar o imóvel dele aqui no Quinto Andar, falando para ele que ele vai ter benefícios, que ele pode conseguir alugar aquele imóvel dele de uma forma muito mais fácil, afinal de contas todos os dias tem milhares de pessoas acessando o site do Quinto Andar e caso ele concorde com você de colocar o imóvel dele aqui, você vai fazer o cadastro desse imóvel dele aqui no site do Quinto Andar e o Quinto Andar vai mandar fotógrafos profissionais para fazer ali imagens do imóvel dele e publicar aqui no site. E o interessante é que aqui no site do Quinto Andar, caso o imóvel seja alugado, você vai ganhar 10% sobre o primeiro aluguel e caso o imóvel seja vendido, você vai ganhar mil reais aí. Então é bem interessante isso aí também, tá? Para você começar, basta você clicar aqui em indicar imóveis e você vai simplesmente fazer o seu cadastro. É bem simples, basta você colocar o seu número de celular aqui e você vai clicar aqui nesse botãozinho aqui, eles vão te mandar um código no seu celular para fazer a verificação e você vai fazer o seu cadastro aqui no site do Quinto Andar. Assim que você realizar o seu cadastro, você vai ter acesso a esse painel aqui aonde você consegue cadastrar os imóveis. Lembrando, cada imóvel que você cadastrar aqui e esse imóvel for publicado aqui no site do Quinto Andar, você vai ganhar 100 reais. Eles fazem o pagamento ali todo dia 15. Então vamos supor que no mês ali você fez o cadastro de 10 imóveis e esses imóveis eles foram publicados, você vai ganhar ali mil reais no dia 15. Todo dia 15 eles fazem o pagamento. Como que você faz para fazer o cadastro? Basta você colocar aqui os dados do proprietário. Então você vai colocar o endereço do imóvel certinho e vai colocar o número de telefone. Lembrando que antes você precisa entrar em contato com o proprietário porque o Quinto Andar vai entrar em contato com o proprietário depois que você cadastrar aqui para realmente falar com ele, falar que vai mandar ali o pessoal para tirar fotos do imóvel ali e fazer a publicação. Uma outra forma que você pode fazer a indicação também é copiando esse link, tá? Você pode simplesmente copiar esse link aqui e mandar para o dono do imóvel ali e ele vai realizar o cadastro. Luan, beleza. Eu entendi como que o site do Quinto Andar funciona, que eu vou ganhar 100 reais cada vez que eu levar um imóvel para eles ali de alguém que quer alugar um imóvel e ele for publicado no site do Quinto Andar. Mas como que eu vou encontrar esses imóveis que estão alugando ou que estão vendendo para de fato começar a ganhar dinheiro? Existem basicamente duas formas. A primeira forma é você ver aí na sua cidade mesmo, você vai procurar imóveis que estão sendo alugados, você vai anotar o número e vai entrar em contato com o proprietário. Você vai falar para ele que é parceiro da maior corretora online no Brasil, que no caso é o Quinto Andar, e falar para ele também de todos os benefícios que tem caso ele decida ali colocar o imóvel dele para alugar no site. Então não vai ter aquela parte burocrática, o contrato é tudo assinado de forma online. O Quinto Andar, ele se responsabiliza ali por receber os pagamentos, por repassar esses pagamentos ali também para o proprietário. Então ele não vai se preocupar com nada e além do mais, as chances dele realmente conseguir alugar o imóvel vai aumentar muito porque todos os dias tem muitas pessoas acessando esse site, buscando imóveis para alugar. Então essa é a primeira forma, buscando na sua cidade mesmo. Lembrando que você precisa olhar aqui no site do Quinto Andar se a sua cidade é atendida pelo Quinto Andar, tá? Então aqui eles atendem mais de 75 cidades no Brasil inteiro. E a segunda forma é você achando esses imóveis nas redes sociais. Então você pode entrar aí no Instagram, você pode entrar aí em grupos do Facebook, ver imóveis que estão sendo alugados e da mesma forma entrar em contato com o proprietário e falar de todos os benefícios do Quinto Andar. Caso você consiga convencer ele a publicar o imóvel no Quinto Andar, você vai ganhar R$100. Além do mais, você também pode ganhar caso o imóvel seja alugado ou vendido. Assim como no Quinto Andar existem diversas formas de você ganhar dinheiro aqui na internet, hoje eu faço mais de R$30 mil todos os meses vendendo produtos como o A, Filiado, onde qualquer pessoa pode começar, não precisa aparecer, basta apenas fazer o cadastro de forma gratuita em plataformas, aprender a divulgar esses produtos e já começar a ganhar dinheiro. E eu decidi que eu vou te mostrar exatamente o que eu tô fazendo pra ter esses resultados na internet. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, aonde basta você clicar já pra ir falar direto comigo no meu WhatsApp, que eu vou te mostrar absolutamente tudo que eu fiz e tô fazendo pra ter esses resultados de mais de R$30 mil todos os meses. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui é porque você gostou. Deixa um comentário aqui pra mim, comenta a hashtag ganhar dinheiro. Não esquece também de deixar o like, se inscrever nesse canal, ativa o sininho das notificações e vai me seguir lá no meu Instagram, que é a Raulba Luan César, porque eu também posto muita coisa bacana por lá. Posto diversas dicas de como você pode ganhar dinheiro, então você precisa começar a me acompanhar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Meu nome é Luan César, eu te vejo no próximo vídeo. Eu fico por aqui, um grande abraço e tchau!